Música Oi amores, tudo bem? Preparados para mais uma loucurinha da Rosilete? Então sejam bem-vindos Chegou agora, não conhecia o canal Já peço carinhosamente que se inscreva Preciso muito da tua inscrição aqui nesse canal Assim você nos ajuda muito Ativa o sininho para receber todos os vídeos que são diários Ok amores, vamos de base? Base ecológica de novo? Então hoje nós vamos entrar com castanho do Pará E com carambola Mais uma base ecológica Porque se o ecológico é bom, se você come É claro que é bom para a tua pele É claro que é bom para tudo, né? Tudo que a gente come não vai fazer mal para a nossa pele E é claro que sempre a gente toma cuidado Não vai estar colocando um veneno aqui para fazer um sabonete Então bora lá Esse tanto aqui A gente ganhou numa cestinha Meu marido ganhou no aniversário dele E ficou ali que ninguém comeu Na verdade eu comi algumas Mas era um potinho cheio Sobraram essas aqui Então vamos por lá Vamos pegar a carambola Vamos bater junto ali Porque isso aqui vai ser a nossa calda Já temos ali 10 colheres de açúcar bem cheias E vou estar fazendo isso Tem uma sementinha Vamos tirar fora E depois o miolo eu vou chupar Já está bem lavadinha, tá gente? Bem lavadinha Minha pia também está limpa Ai, já está dando água na boca aqui Isso aqui é gostoso Não é todo mundo que pode comer Mas eu posso comer de tudo Ó, só os lados O miolo, hum Hum Gostoso? Vou deixar aqui do ladinho que eu já vou comer Vai fora não Eita gulosa Cadê a jarrinha? Agora aqui eu vou pegar Deixa eu ver aqui 300 é pouco 350 de água Opa, voou longe E vou bater E vou bater Bem batidinha E se precisar ainda vou coar Vou bater bem E já volto aqui com vocês Enquanto eu vou comer minha carambola Prontinho Já bati E já comi a minha carambola Aqui ó Eu vou passar na peneira Ó, ficou um leite Lembrando que a castanha do Pará contém bastante óleos essenciais Então É ótima Vou coar E esse Essa massinha que ficar aqui Eu vou guardar Ó, porque senão ela vai ficar Uma base muito esfoliante Né gente? E ainda assim Alguns bruminhos ainda caem ali Agora ó Essa massinha que sobrou Olha aqui ó Nós vamos voltar com outro vídeo Usando ela no sabonete Sem soda Porque aí Os nossos sabonetes são dissolvidos Né? E eles vão cozinhar Então não vai ter problema Vamos devolver aqui pro potinho Ó E nós vamos fazer o sabonete Usando a polpa Da carambola Com As nozes Esse tanto aqui Vocês vão lembrar Tá? Que eu vou falar pra vocês Vou pôr aqui Depois vou pôr lá no congelador Aqui já tá o açúcar E só depois a gente vai saber a reação Né? Agora eu levo pro fogo Vou deixar ferver por vinte e poucos minutos E já vou voltar aqui com vocês Pra gente tá batendo A nossa massa É rapidinho Prontinho Já estou com as gorduras prontas aqui ó Trezentos É gramas de banho de porco E duzentos e cinquenta de margarina Tá? Essa margarina aqui E essa banho de porco aqui Pronto Tiramos Agora deixa eu Pegar o meu óculos A soda já está dissolvida Sempre faço essa receita Cento e vinte e cinco ml de água Com oitenta e cinco de Soda Noventa e oito e noventa e nove Aí eu tenho ácido cítrico E glicerina bidestilada E também vou tá usando um sabonetinho desse aqui ó Que é banho de porco Que é mais fortinho o cheiro né Então eu não quero usar cloro aqui hoje Então eu vou tá usando esse aqui Aí depois eu vou colocar ele lá na panela Pra Estar cozinhando lá Esse é da Ambol Vou deixar aqui do ladinho Agora então já estou com o mixer aqui Vou bater Ai mas esse potinho vai andar né Sempre anda É mais seguro colocar Um paninho de baixo aqui ó Aí fica mais firme Então vamos lá Aqui colocar a nossa lixívia Aqui Agora vamos bater 50 de glicerina bidestilada E 50 de ácido cítrico Que já vai ajudar a baixar o pH mesmo Ela indo pro fogo Processo root process na nossa panelinha ecológica Vamos lá Pronto Ficou um pouquinho mais líquida Mas ela se sapanificou já na hora que eu coloquei a glicerina Ok Agora vamos pegar a panelinha elétrica Ou melhor Panelinha ecológica Socorro gente Pronto Nossa panelinha ecológica Aqui Ela vai cozinhar por uma hora Aí a gente vai estar colocando Então O álcool 600 ml de álcool 600 ml de álcool 92 Ou álcool de cereais E eu já fiz também com álcool 46 Devido a alta temperatura O álcool 46 também Dá ponto Eu fiz na líquida Mas com certeza na sólida também Mas eu vou voltar trazendo pra vocês Aqui hoje eu não tenho 46 Então eu vou levar pro fogo Deixar cozinhar por uma hora Na hora que eu for pôr o álcool Então eu mostro pra vocês Vocês já estão Carecas de saber como é que é feito isso Então gente Já está cozinhando aqui no fogo alto Eu já vou tampar Aqui atrás está a calda Eu vou colocar esse sabonetinho Dentro da calda Tive essa ideia agora Vou colocar aqui na beiradinha Pra não respingar em mim Porque depois ele já vai estar Dissolvido aqui 20 minutos Vou desligar a calda E vou deixar a base cozinhar por uma hora Então eu volto com vocês Até mais Prontinho Deixa eu mostrar pra vocês Fogo totalmente desligado Não tem fogo nenhum ligado aqui Olha como ela está Perfeita Agora nós vamos pôr 600ml de álcool Aqui Não deixa respingar fora Porque é perigoso na hora de ligar o fogo Agora a gente mexe Dá até uma fervidinha Aí quando eu ligar aqui Vou ligar também a calda Pra ela dar uma aquecidinha Por causa daquele sabonete Que eu coloquei lá dentro Ainda estou com um Na garganta Normal né A umidade que está fazendo aqui Vocês não tem noção Agora eu vou ligar o fogo de novo Vou deixar que ela ferva mais uns 10 minutinhos Que ela já ferveu uma hora e 10 minutos Aí então eu volto com vocês Pra gente estar pondo a calda Pronto gente Eu já dei uma leve aquecida na calda A base já está bem dissolvida Tem pouquíssimos gruminhos Já está no nosso Dando fio Agora então eu vou derramar a calda ali dentro Ficou escura devido ao sabonete Pronto Agora eu vou deixar ela ferver Por mais uns 10 a 15 minutinhos Vai ficar outra base escura Mas isso também não importa Que não entrou cloro nessa base dessa vez Depois lá fora Então eu vou colocar Pelo menos os 30 ml de óxido volume 10 Também já é excelente Pra machucados Assim que ela perder todos os gruminhos Que tem só um pouquinho Muito prático fazer essas bases com frutas Porque ela fica perfeita Elas ficam perfeitas Não tenho dúvidas E o cheirinho bom que ficou com esse sabonete da Ambon Mas é opcional Se você não quiser Se você não tiver Você não precisa E pode ser um febo também Um glicerinado Um granado Eu uso esse porque é mais barato Não tão barato também Então eu vou deixar ferver mais um pouquinho E depois a gente já vai direto lá fora Pra pôr na forminha Tirei do fogo Aqui óxido volume 10 Cerca de 30 ml Pra dar um pouquinho de transparência pra ela Ai 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 Ainda tem uns gruminhos Mas eu não vou levar ela pro fogo não Porque ela já tá no ponto E depois quando ela virar sabonete Ela Mas é assim ó Pouquíssimos Tá muito cheirosa Show Agora vou tapando aqui Ai 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 Vou pegar a colher pra dar uma favorecida aqui Aqui nessa forma de silicone Nossa eu já derramei tudo lá atrás Aí aqui eu peguei esses potinhos menores Vou tapando ali Não sei se vão em todos né Mas vamos tentar Metade eu já derramei Como eu falei né Aqui O restante vai ali Uau Super cheia Fazer o teste da espuma Ele está espumando Aqui Olha aqui gente Sem laurel Show né Essa água aqui Eu guardo tá Pra colocar em outras receitas Opa Essa não precisa Com um gruminho ou outro só ali dentro Eu vou pegar um pouquinho pra que vocês vejam a cor Tá muito quente ó Depois de durinha Que a gente vai ver Tem alguns gruminhos ali dentro Mas não tem problema Isso pode ser inclusive da Não mas é o coelho Das nozes Aqui não dá pra mexer Depois eu vou colocar Alguma coisa em cima Pronto Aqui Olha aqui o que que está no forno O que que está saindo Aqui é cheio das novidades né Pra tudo quanto é canto que vocês olharem Vai ter sabão Então voltamos em algumas horas Pra ver se deu certo né Porque as vezes dá errado Oi amores Vamos tirar as nossas As nossas bases Não a nossa base né Como eu falei Ia ficar pintadinha tá Deveria ter Deixado um pouquinho mais Pra dissolver mas Não há problema Não há problema Simplesmente uma delícia O cheirinho maravilhoso Que ela tá Bem durinha Ai Sorta Nossa Minha faca tá suja Pra variar É só pra sair o arzinho tá Tá aqui ó As vezes dá uma pegadinha Mesmo é normal A gente dá uma passadinha Aqui ó Pronto Mas também ficou tudo pintada Minha sardenta A sardentinha Ai A cor ficou divina Ficou linda Dá pra usar Sem Tipo Ah não quero fazer sabonete Pode usar Tá um cheiro Maravilhoso E olha aqui ó Parece um cristal Um cristal De outra cor Ia dizer O nome de cristal Mas eu não sei Tem vários tipos De cristais Ficou muito lindo Ai Agora eu tô suspirando Aqui A Bela hoje de tarde Ela tava comigo Ai Tudo ela vem pro sabão Ela quer cheirar tudo Ai eu disse pra ela Não pode mexer No sabão da vovó Ai ela aprendeu Não pode mexer Não pode mexer Ela faz biquíni Ai gente Ela é muito gostosinha Todos eles são São os meus amores Mas a Bela Eu tô ficando com ela agora Porque não tem creche Tô ficando as tardes com ela A nossa sardentinha Ai gente Que linda Olha aqui Tão vendo ó Como ela brilha E ela é transparente Só que eu não vou cortar Eu não vou cortar ela Mas que ela é transparente É Eu vou fazer uma foto dela Lá no sol Pra vocês Tá? Agora não Que agora é de noite Olha aqui Eu vou fazer Pra que vocês vejam O brilho Por detrás Tá bom? Da nossa sardenta Ai Coisa gostosa Ó Uhul Não vou ficar pegando Muito nela Porque eu tenho que Botar no plástico Já Porque tá de noite Eu não vou fazer foto agora Pra que ela não perca Esse brilho Porque senão Já vai ficando Aquele suadinho Sabe? Daí ela perde um pouco Do brilho Agora eu preciso Lavar a minha mão Já que eu peguei nela Só pra ver se tá espumando Né? Ó Eu só peguei na base Eu só peguei E o pH está ótimo Tá? Não se preocupem O tempo que ela cozinhou ali É o suficiente Pra você conseguir O pH 9 8, 9 Que já é um pH excelente Ai mãe Que a minha boca Que alô É excelente Tem que sair Com umas palhaçadas Né? Amores O recado Foi dado A base Ficou maravilhosa Olha só Eu espero Que vocês gostem Que façam Porque o ecológico É bom Beijos MVM Você é um par Perfeito Novembro Muitas novidades Tchau Amores Tchau 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 Obrigado.